Parará Parará Tô de volta Ô Valdipérez aí no gol Grande Valdipérez Vou passar aqui por trás Ô, é melhor, é melhor Quando eu não quero te atrapalhar no gol também Obrigado meu amigo Boa sorte Valdipérez A garota aumentando Tá chovendo bem aqui Vou pedir desculpas aí gente Pelo gol do Gol do Mascherano Estava no break Vamos lá, vamos lá, arrumar uma rinheta Deixa eu voltar aqui pra bancada Vamos lá Vamos lá Um a um Tira, tira, tira Tira, tira, tira Vai 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 Isso é Marco Antônio Mas querendo, chutou o Valdir Pérez, pega O show tem que continuar Olha, seja bem-vindo, meu amigo Feliz de te ver novamente Vamos ver o que vai acontecer Daqui a pouco tem João Cláudio aí da Tena Vamos lá, Michael Schumacher, cumprimentando o Damon Hill Grande Schumacher E o Damon Hill daqui a pouco tem Damon Hill Sérgio, Sérgio, pai do Jonas Olha o João Cláudio aí, o Patrício João Cláudio Corre, bote Aí já era Vamos ver o que vai acontecer aí Ele é diretor de país asiático, né Em geral, em geral, é um motivador Em geral, aonde vem a tecnologia e a inovação Não responde, não responde Então vai diretor de país asiático Chuma, chuva, chuva, chuva Chuvando morte Vamos aí, família Vamos aí, família Vamos aí, família Outro, outro você não vai escolher não, outro você não vai votar Cê é da minha 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 E aí, Fabi Olha aí Olha aí Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos, Fabi Márcio, Márcio chegou Passava de bola O cara mais pequenino do meu irmão O cara mais produzido Se ele fosse jornalista, ele seria o da... Cara, ele tá ficando um parraio muito rico O jogo continua Tente, tente 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 Fica à vontade, valeu! Foi no fundo do ataque, só eu e o taqueiro do Sá. Eu não falei do ataque, só eu e o taqueiro do Sá. Eu não falei do ataque, só eu e o taqueiro do Sá. Não marcou o ataque. Semana que vem, ele vai ser o que tá fudido, porque eu fiquei só 40 minutos do carro aqui. Aí ele perdeu aquilo sério, ele perdeu aquilo. Mas você sabe que... Marcos, sabe qual foi a ideia dele? Qual foi a ideia do Madureira? Só do Madureira, que logo eu vou repetir. Manda uma etapa machista, eu vou dar a sua cancelada. Vamos ver o que vai acontecer. Gol! Barroni! Gol! Do Red Bull! O Dinozop não pegou essa. O Paulo fez o corta-luz e matou o Dinozop. A primeira coisa... É! Olhar o... ... 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 Lá vai Mendonça! 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 Lá vai Mendonça!